Eu não quero ver você chorar Pois nunca vou lhe abandonar Sei que fui ruim Você sofreu Por tanto que eu gostar de mim Sempre pensei que bem longe Seria feliz Mas nos meus sonhos Eu sabia que muito me quis Sei que sempre foi meu O seu coração Que muito me adora Com outra paixão Paixão Sei que foi ruim Vou até sofrer Por tanto que eu gostar de mim Por tanto que eu gostar de mim Sempre pensei que bem longe Seria feliz Mas nos meus sonhos Você sofreu Tanto por gostar de mim Por tanto que eu gostar de mim Por tanto que eu gostar de mim Tanto por tanto que eu gostar de mim Eu gostaria de mim